Com o Ivanir Vaz, ele que é fotógrafo aqui na Barra do Rio Serro, e ele fez um trabalho bastante significativo que ele colocou na sua loja uma exposição de fotos. Ivanir Vaz, por que você teve essa ideia de difundir a história da comunidade de Jaraguá do Sul nesses 135 anos? A minha ideia foi o seguinte, fotografar essas casas antigas e tudo, tá? Pra mostrar pro povo, Jaraguá do Sul, que é uma coisa relíquia que nunca mais vamos ter em Jaraguá do Sul. Futuramente, os netos, os bisnetos vão desmanchar essas casas todas, quem sabe, entende? E você tem as relíquias aí, você tem o início do movimento esportivo do Botafogo, né? Mano Fogo da Barra do Rio Serro. Isso, aqui uma festa de tiro, né? O Sul Paulo Fogo Végui, aqui no começo do Sul Paulo Fogo Végui, né? Isso. As casas aqui você tem fotografado que são de que famílias? De todas aqui, do Rio Serro, Rio da Luz, tudo, todos esses bairros de Garibaldi, Rio da Luz e Rio Serro. Você recorda essa família aqui? Isso aqui é a família Rídiga de Rio Serro. Ah, esta? Esta aqui do Marquard, o Alfredo Marquard. Alfredo Marquard. Esta aqui? Esta é a falecida Alfonso Miller. Alfonso Miller. Manfrini, Jaraguá Esquerda. Manfrini, Jaraguá Esquerda. Como é que é o primeiro nome do seu Manfrini? Augusto Manfrini, esse mesmo. Ah. Esta? Esta aqui é perto do Almeida Luz Colombar, não sei o nome da pessoa. Esta aqui do Livre Andreata, Adriano Ticila, do pai do Elvira Ogrói. Esta aqui? Esta aqui do Cuderano, falecido Cuderano. Em que localidade? Rio da Luz. Ah. Esta também é Rio da Luz. Esta aqui do Almeida, que é a Primo. Isto. Esta é a propriedade. Este é o meu cunhado, Miro Krieger. Ah, o Miro Krieger. Esta aqui. Este aqui é o seu ídolo, que o Iocê é de Vida Luz. Ah. Aqui, Pela Branca, morava o seu Adrante Cida. Certo. Ah. Muito bem. Parabéns pelo trabalho. Valeu. Obrigado, Jaraguá. Obrigado.